Foi presa na noite de ontem uma mulher de 36 anos pela prática de dois furtos em sequência, além de um desacato cometido no interior desta delegacia. A mulher de 36 anos, que já possuía passagem por furto, foi a um bar na quadra 8, simulou estar pedindo comida, pedindo um prato de comida a frequentadores do local e quando a frequentadora, a vítima, se distraiu, a infrator, então, subtraiu a sua bolsa, saiu do local, foi a um supermercado, também na quadra 8, e subtraiu outros produtos. O 13º Batalhão de Polícia Militar de Souradinho foi acionado, os militares foram rápidos, logrando o êxito, então, na prisão da criminosa. No interior desta delegacia, de forma bastante agressiva, a infradora ainda ofendeu, xingou, com palavras de baixo calão, a delegada plantonista. Caso seja condenada, a criminosa pode pegar de 2 a 10 anos de prisão, considerando o desacato e considerando que o furto foi qualificado mediante destreza, mediante uma fraude, a simulação de que estaria passando necessidades, pedindo apenas um prato de comida para, então, subtrair a bolsa da vítima. Destaca-se que a criminosa estava residindo numa barraca em frente a um shopping da cidade, na quadra 14, mas possui residência fixa na cidade de Souradinho. Tal barraca é apenas um ponto para iludir pessoas de bom coração que ali passam e deixam doações.